O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus, vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal, eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo, quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno, portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu será jogado na prisão, em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, palavra da salvação, glória a vós senhor, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos hoje algumas coisas para nós refletirmos nesta liturgia, acredito que poderíamos começar por este evangelho e poderíamos começando, começar a dizer da exigência que é para nós a vivência de estar com Deus, viver com Deus é de fato exigente e nós não poderíamos viver diferente, quando nós nos colocamos nesta vivência com Deus, nós vamos percebendo o que é que Jesus diz nesse evangelho, antigamente na lei mosaica se dizia não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal e aí Jesus ele entra e diz, eu porém vos digo, nós precisamos lembrar daquilo que nos é dito por Jesus em outra passagem do evangelho, eu não vim abolir a lei, eu vim dar-lhe pleno cumprimento, Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, aquele que disser ao seu irmão patife, aquele que chamar o seu irmão de tolo, será condenado pelo fogo do inferno, aí a gente pode olhar e dizer assim, meu Deus, é muito rígido, é uma rigidez muito grande, não Jesus, ele está simplesmente colocando que para viver com ele é de fato exigente, existe uma exigência no amor, existe uma exigência no caminhar com Jesus e não pode ser diferente, a vida dele foi assim, a vida dele foi este caminho exigente com o pai, de amor ao pai e de amor aos irmãos, por isso a nossa vida não pode ser diferente, Jesus ele nos chama a este caminho estreito, a esta via estreita, a esta via de configuração a ele mesmo, de configuração ao próprio Jesus, que a nossa vida hoje de fato seja este, esta indagação será que a minha vida tem se configurado a vida de Jesus? Por que que eu digo isso? Porque hoje, celebrando este dia, esta memória, Santo Antônio foi este homem, ah, tão conhecido e mal conhecido, como um santo casamenteiro, muito mais do que isso, um homem que foi configurado a vida de Cristo, um homem que pregou o Evangelho, o homem que se os homens não escutassem, os peixes escutavam, porque ele foi capaz de pregar o Evangelho para os animais, para os pássaros, para os peixes, um homem que tem a sua língua inocorrupta até hoje, porque se diz que aquele homem sabia quase todas as escrituras e que nunca pecou mortalmente pela língua, um homem que se configurou a uma vida de Cristo, exemplo para nós, exemplo também que nos mostra esta vida configurada e esta vida doada pela vida de Cristo. A primeira leitura de hoje também nos mostra algo impressionante e que fala ao meu coração, sobre o que? Aqui se fala de Elias que sobe ao cume do monte Carmelo, e que diz a profecia, sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. E aqui poderia se dizer, isso é uma loucura, porque eu olho e não vejo nada, a não ser uma pequena nuvenzinha que está lá. Pois é, nesta profecia se vê também esta pequena nuvenzinha como a imagem da Virgem Maria que anuncia, que anuncia a chegada, que anuncia um tempo de graça. E por isso sim, fala muito ao coração. Hoje eu estou celebrando esta Santa Missa em gratidão a Deus por este tempo que eu vivi aqui na paróquia do Carmo. E Nossa Senhora sempre foi essa, que se fez e que se faz presente, anunciando este tempo de graça, de muitas graças, de chuvas, de chuvas, de muitas graças, na vida do povo e na minha vida. Quando eu vim para a paróquia do Carmo, o meu discernimento foi assim, Você vai, e eu dizia para a pessoa responsável, Eu preciso ir para um canto onde eu receba e eu tenha um povo. Onde eu me veja de fato como um padre que possua um povo. E aqui eu recebi, Deus me deu um povo. Na paróquia, nas capelas, Deus me deu de fato esse povo, Onde eu pude me dar e onde eu também pude receber muito de vocês. Muito. E esses dias, escutando alguns irmãos falando para mim, Um, sobretudo, dizia assim, Padre, quando você estava pior, Quando você estava mais, as lutas estavam maiores, Você se dava mais. E ali eu também pude experimentar de uma graça, De uma graça de poder ver a intercessão de Nossa Senhora, Onde eu pude dizer para ela, Me segure no seu manto. Onde eu pude dizer para Nossa Senhora, Eu preciso do seu auxílio sempre. Me tirando daqui, Me tirando da paróquia do Carmo, Aqui em Fortaleza, Eu preciso que você me leve para um outro canto, Que seja embaixo do seu manto. Eu não posso viver sem você. Nossa Senhora me leva Para Belém do Pará. Onde é uma cidade, Uma terra consagrada, A Nossa Senhora. Como eles costumam lá dizer, A Nazinha. A Nossa Senhora de Nazaré. E aqui eu vejo Um caminho Que Nossa Senhora tem feito comigo. Um caminho desde Antes, Desde o ventre, Onde eu fui consagrado A Imaculada Conceição, No ventre da minha mãe. E eu quero agradecer a Deus, Porque aqui eu também posso tocar Nesta graça E neste cuidado da Virgem Maria Para comigo. E ela cuidando de mim, Existe também um cuidado Para com o povo que Deus me dá. Eu não posso dizer Que Nossa Senhora cuidando de mim, Não cuida também De vocês. Então, O que eu tenho dito esses dias, Para aqueles que tem Dito, olhado, E tem dito, Padre, não vá não. Padre, tão pouco tempo. Padre, por que que você já vai? Simplesmente isso. Porque a vontade de Deus, Hoje, Que eu passasse Esses 16 meses Aqui, E que agora eu partisse Para Belém. Que eu estivesse aqui Até hoje, E que a minha vida missionária Fosse também Fecundada. Pelo povo Em Belém. E também estivesse E fosse fecundado Por aquele povo Também em Belém. Eu fui muito alcançado Pela vida de vocês. Também pude ver Em alguns comentários, Em alguns testemunhos Que também pude alcançar E a vontade de Deus. E isso consola o nosso coração. Isso consola saber Que a Virgem Maria Está conosco. Que a Virgem Maria Intercede por nós. E que nada, Nada Nós podemos reter Para nós mesmos. Nenhuma voz Que falha Que foi consumida Gritada Gritada No arraiá Da Dona Carminha Que foi bom, Não foi? Quem estava lá Levanta o braço Olha aí menino Chega Pronto Foi ótimo Mas porque também Nós podemos Dizer para Deus Que a nossa vida Também foi consumida E foi Transfigurada Foi enxertada Na vida de Cristo É assim que a nossa vida é Hoje Se alegra O meu coração Por poder Também olhar Para esse Evangelho E poder dizer A vida de Cristo A vida em Cristo É uma vida exigente Ela exige de nós Ou vocês acham Que a gente Como missionários A gente parte E a gente não sente nada Sente Olha só Eu estou indo para Belém Estou deixando um povo Que eu conquistei Que foi também Conquistou o meu coração Estou deixando talvez Uma família A minha família Que mora aqui Tão pertinho Em Sobral Bem pertinho Estou indo lá Para Belém No Pará A gente não sente Sente Mas a gente Precisa transformar Tudo isso em que? Em oferta Em oferta Agradável A Deus Nossa Senhora Eu acredito Que ela se alegra Com as nossas ofertas E também Com as nossas dores E é por isso Que é um sim fecundo E é por isso Que a gente acredita Eu acredito Que seja um sim fecundo No coração de cada um Por isso Eu quero agradecer a Deus Pela vida de cada um Agradecer a Deus Por aqueles que vieram Agradecer a Deus Por aqueles que não conseguiram vir Que estão acompanhando Pelo canal Mérito nenhum Mas por graça Por graça de Deus Então eu quero agradecer A cada um de vocês Agradecer mesmo E contar Sobretudo Com as orações de vocês Eu sempre costumo dizer A bolinha do texto A bolinha do texto Parece muito comigo Redondinha Lisinha Né Então vocês Prodem Toda vida Que pegar na bolinha Do texto Olha assim Ixi Parece com o patriciano Redondinha Lisinha Então vocês já vão Olhando E dizendo assim Vou rezar por ele E assim vocês vão Sustentando a gente Na vida de oração Tá bom Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado